Quem é esse Lebesguedo que eu não tô reconhecendo? Parecendo um Fly Extra Playa? Yeah, 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 yeah Fiz o show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu huli Up the smoke, só balão Pede a pose, só se é fã Jogo lino meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me perdi, foi soldado Entra na van, diz que é minha fã Joga pra cá, soltadinho Me pede mais, que é meu gosto Vivo e te cai no meu percoço memo Eu tava perdido, mas disso eu me lembro Eu posso vir hoje, me dá esse veneno Slip, bebe o drink azul Poucas, eu não sou mais um Eu vim da Bahia Meu gingado é o show sold out Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa lama Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu Up the smoke, só balão Pede a pose, só se é fã Jogo lino meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me perdi, foi soldado Entra na van Kiss que é minha fã Joga pra ganha Ultimamente minha vida tá louca Eu gasto todo meu dinheiro em roupa Fuck the prensa, fuck the soul Louis Vuitton estampado na bolsa E se tu venta, pô Minha firma te acaba, pô Nós só mete bala, pô É nós que mete bala, pô Faço mais um pra essa baby Desce um black lady Rolê de Mercedes Com 10 mil no dente, pô, pô, ah Sabe que tu é meu fã, ah, ah Se ela me pede, eu dou que ela é minha down Fuck meu amor, ela quer minha grana Fiz um show soldado Enriqueci minha cota no Paypal Essa grana ainda vai me tirar dessa loma Essa pitty não quer amor, ela quer banana Eu jogo dinheiro na cama, uau Eu te furo através da parede com a fal Não bate de frente que vai via sal Pega no meu hooli Up this mode, só balão Pede a pose, só cê fã Jogo lino meu double cup, bebe nego Eu me joguei na rua, eu me perdi, foi cedo Entra na van Diz que é minha fã Joga pra ganha Shake that ass Shake that ass Shake that ass